Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos. Quem quiser entrar em grupo de WhatsApp com o Mil Alvinegros, vá lá no Instagram do Feijão. Feijão, Brás, Feijão, Brás, eu vou colocar vocês em grupo de WhatsApp com o Mil Alvinegros. E aí ele já tá com 75 seguidores, então você pode fazer ele chegar a 100, então dá essa moral aí pro Feijão. Vamos falar sobre o Luiz Henrique, segundo o GE, fechou um acordo entre Lyon e Bex e o Luiz Henrique será jogador do Lyon. Mas a ideia do Eu Go Flutebols é emprestar ele pro Botafogo agora por seis meses ou num período de um ano. Vamos ver como que vai ser esse empréstimo. Seria uma ótima contratação se a gente tivesse já com todos os geofós, seria a cerejinha do bolo, ter um jogador com uma qualidade técnica do Luiz Henrique. Enfim, vai pagar 107 milhões nesse jogador. É um jogador que... É um jogador que tecnicamente é muito bom, né, muito potencial, vai ajudar muito o Lyon e tal, mas não vai ajudar nada o Botafogo, porque o Botafogo tem jogadores ali de lado de campo, né, pode ser que ele seja textular, mas a gente sabe que o Botafogo precisa de lateral direito, precisa de um reserva pro Tiquinho, precisa de um reserva pro Eduardo, um volante. Enfim, não vou ficar repetitivo. É isso, tamo junto, qualquer novidade a gente volta e até o próximo vídeo.